Olá galera, aqui é a Tiesca e estamos de volta com Craft The World E olha só o nosso carrinho funcionando aqui, que lindinho galera Então no vídeo passado conseguimos colocar aqui os trilhos e fazer funcionar aqui na nossa primeira ferrovia, digamos assim E beleza, e uma coisa que eu tava cuidando aqui, que eu tinha achado estranho Era ter aparecido um negócio de carvão aqui galera E o seguinte, isso aqui significa que agora o carvão tem receita E olha que sensacional E é muito fácil, é terra e madeira E madeira a gente consegue pegando E agora a gente tem aquela magia que faz nascer árvores Então é um recurso que é infinito, digamos assim Então a gente consegue gerar carvão Muito bom porque é um recurso que tava muito escasso Então já vou fazer aqui alguns Só pra gente ficar tranquilo e tal Eu vou ter que pegar mais madeira porque pelo jeito ali eu tô com pouca madeira Os caras já estão atacando aqui, mas beleza, não dá nada Acho que eu vou pegar madeira aqui pra este lado agora Olha, mas são tudo cutoca essas árvores, mano Tá tudo cutoca Já era pra ter crescido porque eu não peguei mais madeira desse lado aqui What the fuck What the fuck Acho que essas árvores de comida que atrapalham um bocado de coisa Deixa eu pegar A magiazinha aqui agora Então deixa eu colocar aqui, ó Desse lado aqui Pra ver aqui nascer árvores Vamos lá, nascer árvores Procurar um espaço com mais ground Mais ground Aqui em cima tem ground Ok, tá Usamos duas vezes a magiazinha só pra nascer umas árvores Agora a gente, que é o couro amanhecer, a gente vai catar Bom Vou atacar esses caras aqui, né A gente aproveita e pega recursos também Tudo mais Vamos ver mais aqui o que tem pra fazer Essa parte de furniture, não sei se eu vou terminar Sinceramente Eu acho que eu vou vir pra cá agora É, pra poder pegar essas outras magias aqui também Que pode ser interessante, né Aí aqui tem a parte Que já tá liberado de engenharia Então tem a steel door Que é a outra porta Essa aqui é o que? Iron door Ah, steel door Melhor ainda Elevador Isso aqui é legal Tesla tower Isso aqui não sei pra que que serve, mano Ah, ela solta raio nos inimigos Legal Isso aqui pode ser interessante E também Stockpile Ah, a gente coloca, tipo Storage, né Em outros pontos da base E aí os anões não precisam ficar indo até aqui O portal Pra poder Trazer os itens E pegar itens E tudo mais Nossa, nasceu muitas aranhas aqui Caraca Vou fazer uma limpa aqui Fazer uma limpa aqui, galera E colocar tochas Porque eu não quero isso aqui Perto da minha base 75 de conforto Eu vou tirar essa Não, primeiro eu vou fazer o seguinte Vou colocar tocha aqui Uma tocha aqui Tirar essas folhas daqui E vou Eu vou fechar essa parte aqui Com terra e tal Pra eles não ficarem batendo mais na minha base Vamos proteger essa área aqui, ó Porque a minha parede vai quebrar logo mais Se eles continuarem batendo Vou fazer o seguinte Eu vou Cavar isso aqui Essa área aqui Vamos lá, gente Vamos lá Tá, aqui vai matar esse bicho aqui Eu vou mandar pegar essa água E depois eu vou fechar esse buraco aqui também Pra eles não ficar mais Atrapalhando aqui Então pega a água Pega a água Eu vou fechar isso aqui depois Na verdade tem que fechar tudo aqui Pra parar de nascer esses bichos Pegar esse Esse carvão Que tem aqui E fechar tudo essa área aqui Excelente Eu vou Colocar um portal aqui Pra dar uma facilitada O cara tá fazendo carvão aqui Nas partes de cooking Legal Assim que eles tirarem essas tês aqui Também vou fechar essa área E botar Iluminação Vou só esperar eles terminarem essa parte E aí a gente vai vir atacar Aqui esses caras aqui Ver o que que tem nesse baú Hoje tem um cara com pouca vida Vai pra base Vai pra base Ô louco Vai, vai, vai Corre meu filho Corre meu filho Por que que Por que que Você aqui Você Selectdorf Vou rest Quero ver Quero saber Por que que não bater Aqui nesse cara Nesse cara Vou botar os escravinhos Voadores Porque a gente precisa Recolher coisas Por aí Eita galera Ataque dos globens Balditos De novo Onde é que esses caras Voltaram a casa agora Wtf 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 Da onde esses caras vieram Eu acho que Ficou um 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 gogumelo Deles ali ó Por isso que eles estão nascendo Porque Mas ficou dentro da Da casinha das ovelhas Eu não consigo Ah Vou destruir Se for o caso Casinha das ovelhas Vamos ver Primeiro Mas eu quero me livrar Desses caras Ó Tiraram minha pontezinha ali Mano Aqui Vai lá people Vai lá people Ficou um Eu tenho Gogumelo Dentro do Coisa das ovelhas Bora Isso aí Mata tudo Vou destruir Espero que não caia Minha Casinha das ovelhas Ah tá Atrás da casinha das ovelhas Lá Tô vendo Coisa ali ó Ah tranquilo Bom beleza Agora eu acho que sim Não vai vir mais Talvez Se eu colocar umas iluminações Aqui próximo Não fique nascendo Tanto Vamos ver aqui Vou colocar Vou colocar Uma iluminação Aqui Vou tirar essa árvore Aqui Colocar uma iluminação Ali também Pra ver se dá uma Aliviada Eu quero ter Eu tenho duas Eu tenho duas ainda Quero fazer mais Uma dessa aqui Tá Beleza Faz aí Bom Mandei fazer mais Umas comidas Aqui também Aqui Já mandei botar Tochas Fechar aqui E também Tô tirando esse chão De areia Pra botar terra Porque aqui Eu vou plantar Trigo né Então já vou Colocar aqui Aqui ele vai Fechar Pra gente não ter Mais abertura Com esse outro lado Nossa Nasceu uma árvore Aqui Caraca Como assim Aqui vai ter Uma tocha também Excelente Aqui tá uma boa área Pra plantação De trigo Inclusive Eu tenho que plantar mais Cada um Trigo Virar uma semente Isso aqui é meio Meio né Tudo bem Quantos trigo eu tinha E o pior é que Pra fazer a farinha Não precisa do Do trigo em si Precisa dar semente Três sementes Então acho que Se eu transformar Toda a minha semente Em trigo Não dá nada Bom Deixar assim E aí a gente vai pegar A semente Pra plantar E aqui Pegar a semente Vamos plantar tudo aqui Ótimo O que deu pra plantar Já tá plantado Tá beleza Acho que com essas tochas Aqui já dá uma aliviada No esquema aqui Tudo mais Ó aqui vocês não vieram ainda né Pegar isso aqui Que tem que pegar A água e tal Aqui desse lado também Ainda não botaram Aqui O negócio pega Esse carvão Tem que pegar Beleza A galera tava vindo aqui Fechar o troço Os esqueletos chegaram Então já estou Atacando Aqui vai colocar Beleza E já evita que ele fique Batendo aqui Na gente Legal Plantamos o trigo aqui Sensacional Falta botar só uma terra aqui E Ótimo galera Então tá progredido Então é o seguinte Agora a gente vai Juntar o pessoal Começar a vir Aqui Só antes Deixa eu ver aqui Tá deixa eu Colocar os escravinhos voadores Aqui pra pegar as coisas Porque o pessoal Tá pegando coisas aí Tá muito amarradão No que tem que fazer De verdade E É o seguinte Eu vou Chamar O povo aqui agora Portalzinho E vamos aqui Vamos adentrar aqui Nessa cavernosa Enquanto os Os escravinhos voadores Catam as coisas Pior que eu acho que agora Já cataram Que meio que tudo E os escravinhos voadores Não tem muito o que pegar Mas não dá nada Aqui agora vai ter o que pegar Pô people Eu fiz portal Porque vocês não usam portal Descarrega essas coisas Pelo amor de Deus Estão vindo cheio Pra cá Aff Tá então tá Aqui atacar os beholders Não tem muito Também acho Com dois Três caras Já tá com esses beholders De boa É Não é tão complicado Agora que eu tô Com armadura E tudo mais Vamos lá Vamos lá Pimpão Vamos lá Pimpão Os arqueiros Não se ajeitam Aí pra Pra poder matar Vamos lá Meu pessoal Tá com pouca vida Ali meus Meus guerreiros Corpo a corpo Pessoal com pouca vida Vai lá magos Uhul Boa 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 Aí Pronto Aqui Tem alguma coisa Esse baú Não É só enfeite Esses troços Vou catar Esses troços Aqui Isso aqui Dá pra pegar O que que é Não Isso aqui é só A parede Que dá pra pegar Aqui tem Tá As moedas Que dropou Essa porta Que não dá pra pegar Acho que Essa porta Que dá pra pegar Tá Tira esse troço Aqui Senão eles não fazem Mais nada Da vida Ahn Não tem muita coisa Pra pegar aqui Não Achei que esse baú Que seria Daria pra abrir Pegar Ahn Dropou Algumas coisinhas Interessante O resto Tá Dropando Só pedra Aparentemente Então Tem muito O que fazer Só recolher Isso aqui Que eu já Tinha pego Mesmo É Ahn Aqui dropou Os shards Esses Negócios Coludinhos Dropou Ali Os shards Shards Não Como é que é Esqueci o nome É crystal Crystal Então vamos pegar Aqui os crystal Pegar isso aí Que é importante Importante É Aqui tá dando Os crystal Legal Porque eu quero Pra fazer Aquele negócio De ressuscitar O que que faltava Nem lembro Esse aqui Ah Esse aqui Falta os ovos De dragão Só Ah tá Não Faltava o Purple Crystal Mas eu já Consegui pegar Agora Então assim Agora só falta A gente comprar O ovo de dragão Cadê o negocinho Lá Vou mandar Comprar o ovo de dragão Aqui O ovo de dragão Bye Vamos lá Então nossas moedinhas Que agora nós temos Várias Comprar esse ovo de dragão Ah Alguém vai lá Pegar o ovo de dragão Por favor Por favor Vai lá pegar o ovo de dragão E aqui O pessoal Tá trazendo as coisas Usando o carrinho Aqui Ótimo Bom Acho que aqui Deu É só Coletar os itens Deixa eu ver Onde é que tinha Uns Negó Aqui ó Eu tinha Mithril Aqui pra pegar Tá Aqui em cima Eu vou pegar Isso aqui de uma vez Pra gente fechar tudo E tirar os escafodos Aqui Aqui desse lado Também ainda não pegaram Essa água Pegar água Pegar água Pra poder Depois eu pegar Esse carvão aqui também Fechar essa parte Vou até acelerar Agora o jogo Porque O pessoal tá muito devagar Com essas coisas Deixem que os escravinhos Voadores Peguem Os itens Vocês não precisam Ficar pegando as coisas Aqui Também Vou começar A botar Acho que Tochas Né Pra não ficar Nascendo Esses bichos E tudo mais Aqui já nasceu Aranha Aqui Desgramenta Desgramenta Pegaram aqui Pegaram aqui Pegaram aqui Carvão Também Importante Eu vou seguir Pegando aqui Aqui também Os escravinhos voadores Já estão Morrendo Então Bora Mas Aí Vamos ver Esse stockpile Aqui pra fazer A gente precisa de Orkbench Fazer Duas Ia fazer duas A mesinha O dent table Fazer outra Orkbench Acho que é Com a Orkbench Que a gente faz Aqui o Stockpile É isso aí Deixa eu colocar Aqui Tá Fiz dois Stockpiles Aqui Agora Não sei bem Onde colocar Eu queria colocar Um mais aqui Pra baixo Eu não sei Se eu posso Colocar É Tipo Fora da minha Base Posso Tá Mas deixa eu Tirar aqui O seguinte O que eu quero Fazer Quero abrir Uma área Aqui E colocar Aqui Embaixo dos Tricos E tudo mais Quero colocar Poderia até Colocar Uma aqui Perto das Árvores E uma Aqui Pra baixo Acho que Aqui Embaixo Uma É Mais Interessante Agora Opa Que Hunter's Book Legal Tá Aqui Agora Eu coloco O Stockpile Tá Tira esse troço Aqui Quero colocar Bem na ponta Da escada Isso aí Boa Aqui Agora Aí Coloco Stockpile Aqui Deu Pronto Aí Todo mundo Vem entregar As coisas Aqui A gente tem que ir lá Até lá Em cima Doidão Pegaram O meu ovo De dragão Espero que sim Espero que eu tenha Um pego Porque agora Eu quero fazer Um negócio lá Quero fazer isso aqui Aí Já tem Então tá Já vou fazer isso aqui Também Botar os shards Aqui Então tá É o purple crystal Blue crystal Green crystal Mithril O ovo de dragão E mana Elixir Então vamos fazer Aqui O soulkeeper Que é pra guardar As almas De anões Que venham a morrer Para possível Ressurreição Então muito bom Caso que algum anão Nosso morra A gente vai guardar A alma dele E assim Fica mais fácil De ressuscitá-lo Depois Como tá difícil Agora de passar De nível Então se a gente Perde anão É muito complicado Depois pra recuperar Quer dizer Recuperar não tem como Mas até vir o próximo A gente fica com um a menos E a gente sempre vai ficar Com um a menos Dois a menos Dependendo de quantos Anões morrerem Aqui eu vou pegar Esse gold Aqui mesmo Só pegar E pronto Que eu não Não vou ficar Fazendo caminho Aqui Aqui a gente Tá fazendo um caminho Tá caindo Essa terra Vai cair Então eu já Mandei pegar Tá E construiu aqui Aí Construiu o stockpile Legal aí O pessoal Vai vir entregar Aqui Stockpile é uma coisa Muito boa Realmente Tô pensando Tô pensando Em tirar Essa madeira Aqui E colocar Um stockpile Aqui Que é quando a gente Pegar árvores A gente não precisa Nem botar Botar portal A gente Deixa o estoque ali Quer dizer Até bota portal Mas eles entregam Mais próximo Será que os portais De um stockpile Pro outro Vai também Seria legal Agora tá faltando Elevador Só pra substituir Essas escadas Pro elevador Acho que já Até liberei O elevador Né Eu poderia Fazer o elevador Falta corda Transformei Toda a minha Lã em corda Então Tem que pegar Aqui Pegar mais Lã Pronto Aqui Terminaram De tirar Então vou colocar Um stockpile Aqui Já vai facilitar Bastante a vida E O Soulkeeper Aí Ficou pronto Beleza Pegar aqui Colocar aqui Na parte de alquimia Colocar aqui Posso colocar aqui É meio grande Eu acho Aqui Ele é alto É alto mesmo É um negócio alto Eu acho Então vou colocar Aqui fora Eu acho Aí Nossa Um negócio gigante Gigante Vai ficar aí Lá de fora Colocou já Sensacional Aqui não colocou Ah Nasceu uma árvore Demunha Aí Coloca o troço aqui Diz que nasce outra árvore Pelo amor de Deus Aí Finalmente Construir Aqui Finalmente Construir aqui o stockpile Tive que colocar um portal Porque Os lervos demoravam Tanto tempo Chegar aqui Que nasce uma árvore Pelo amor de Deus Mas então é isso galera Fizemos coisas importantes Hoje Dois stockpiles Aqui Fizemos um negocinho De recuperar a vida Atacamos Este ponto aqui Conseguimos mais moedinhas Que é importante Para a gente poder Comprar Tipo o ovo do dragão Para fazer O soulkeeper Legal Agora podemos Se Vamos evitar Mas podemos Fazer Com que um anão morra E fique tranquilo Então é isso Espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar o like Um abraço a todos E nos vemos No próximo vídeo